São pessoas diferentes. O senhor fez muito preconceito nessas coisas assim, quando era garota, essas babaquices que existem? Olha, eu acredito que sim, porque eu já tinha, desde muito novo, jeito de... Não, eu era. Eu acho que a gente tem um... Isso eu conserto até da minha própria família, muitas vezes. A gente tem um hábito errado de falar. Ninguém é obrigado a saber nada, mas respeitar eu acho que é o mínimo. E isso não é uma escolha. É uma condição. Eu nasci da maneira como eu nasci. E eu acredito que... Eu já era ginasta, que era um esporte que não era muito praticado por homens. Na minha infância, treinadores falaram com a minha mãe. Olha, cuida, porque senão ele vai ser. Não vai ser, eu já era. É, não existe isso. Então, isso na realidade foi algo que... Você é criança, você não sabe muito, né? A criança muitas vezes é influenciada pelos pais, pelas pessoas que estão ao redor. E a gente tinha uma vida extremamente tão sofrida que, para mim, isso não era importante. O importante é que eu queria ser um campeão, que eu queria mudar a vida da minha família. O maior preconceito que eu tive na realidade na minha infância, eu acho que foi financeiro. Que a gente era muito pobre, a gente vivia numa realidade de pessoas que tinham condições muito melhores do que a nossa. E a gente não tinha noção do que era o dinheiro, né? Tipo, para uma criança, a gente... É, nunca sabe. Não tem, não tem. Os pais tentam, né? Não, os nossos pais se desdobravam para que a gente fosse o que a gente era. E também agradeço muito a Georgette Vidor, que sempre ajudou muito a minha irmã em particular. Porque a Dani se tornou quem se tornou um exemplo para mim, um exemplo para uma geração de pessoas. E eu acredito que também nós somos os percursores da nossa modalidade devido ao que nós tivemos na nossa infância. Então, o preconceito, isso e aquilo, isso faz para que eu mude as pessoas. Então, se sofrer, eu lido de uma maneira totalmente... Mas quando você era garoto, você às vezes ficava chateado com essas histórias? Ah, ficava, né? Normal, tipo, a gente ficar chateado. Porque são coisas que eu não tinha nenhum conhecimento. Eu era uma criança. Você imagina, com 13 anos de idade, falando várias besteiras para você, escutando um monte de coisa. É óbvio que você fica chateado. Não tem como não ficar. E eu não levava isso para casa porque, dentro dos meus ensinamentos, eu não sabia. Não tinha conhecimento. Lá quando você se assumiu... Porque eu me lembro que você fez uma vez uma entrevista e aí parecia que era uma coisa do outro mundo. Que as pessoas... Tão natural as pessoas... Você sabe o que acontece? Eu tinha que você ter uma entrevista, não foi uma coisa assim? Você sabe o que acontece? Essa entrevista foi concedida, se eu não me engano, pelo UOL. Era uma entrevista sobre uma outra situação. E no meio da entrevista me perguntaram. Você é gay? Eu falei assim, sou. E por conta disso se tornou um super rebuliço. Pessoas falando, o povo debochando aqui e o outro... Eu acho assim, o seguinte. Para mim sempre foi muito claro o que eu sou para mim. Eu sou uma pessoa feliz que procura a minha felicidade e que busca a felicidade das pessoas próximas a mim. Eu não estava me preocupando com questão de sexualidade. Eu lembro quando a Laís, que era da ginástica, que foi para outra modalidade, ficou tetraplégica. As pessoas falando de sexualidade, eu falei assim, gente, a menina ficou tetraplégica. E vocês estão preocupados com a sexualidade dela. Porra, em que ano era isso, né? Não, isso é agora. Pois é, é isso que eu estou falando. Ainda tão preocupados com isso. É isso que eu estou falando que é tão inconcebível isso. Eu acho que a rede social hoje, muita gente se esconde atrás da rede social, mas no dia a dia, se ela olhar para uma pessoa, ela vai falar totalmente diferente do que ela fala na rede social. Porque muitas vezes eu acredito que, primeiro, que nem tudo que aparece na rede social é o que a pessoa está vivendo naquele dia. E é tudo uma grande mentira, né? E eu acho que muito desses comentários, às vezes, que as pessoas fazem, de tipo assim, é primeiro que a gente aprendeu uma coisa que eu acho que eu levo para qualquer coisa que a gente faça, que é o respeito ao próximo. Então, e as pessoas passarem a entender que da mesma forma que ela tem que ter o respeito quando está próximo da pessoa, quando está olho no olho, é ter respeito pela rede social. Porque a rede social, muitas vezes as pessoas esquecem que é um meio como qualquer outro. É uma agressão como qualquer outro. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, esquecem isso. E eu trato, quando eu vou ver um comentário, alguma coisa, eu até na rede social, raramente eu me defendo de alguma coisa, mas também me defendo de vez em quando. Não se defende hoje em dia, mas você se defendia antigamente, sim. E antigamente a internet era mais de ninguém do que atualmente. Atualmente, existe justiça na internet, então tem que procurar. Sim, sim, você pode ir até a justiça. Tem que procurar, só que, em cima disso que vocês falaram, eu acho muito importante a gente sempre pensar o seguinte. A gente tem que fazer o que faz bem para a gente, a gente vai ser julgado fazendo o certo para a pessoa e o errado para a pessoa. Então, faz o que te faz feliz. Qual que é a importância? A felicidade, muitas vezes, infelizmente incomoda. Nem Jesus agradou a todos, imagina a gente. E hoje em dia pode apagar também as coisas. Bloqueia, deleta. Bloqueia, deleta. O que está faltando, eu acho que está faltando no ser humano hoje em dia, é o respeito. Aquilo que você estava falando aqui, é o respeito. Eu acho que a palavra fundamental, a senha, a senha, seria o respeito. As pessoas perderam a noção. Um exemplo, você fala assim, o meu time é o Flamengo. Você é Vasco? Ah, tu é pau no cu. Hoje em dia é tudo para si, a pessoa só olha para o seu umbigo. Ah, a pessoa não pode ter um candidato diferente, porque senão você é pau no cu, você é isso, você é aquilo. Então, hoje em dia, está faltando é o respeito. Você respeitar o que a outra pessoa pensa. Você não precisa aceitar o que a outra pessoa pensa. Você não precisa aceitar qual é o seu time. Você não precisa aceitar o seu candidato, a presidente, a governadora, senhora ou quem for. Eu não preciso aceitar que a tua roupa é toda colorida, teu cabelo é vermelho e você é todo tatuado. Mas eu tenho que respeitar. As pessoas não têm mais hoje em dia essa palavra respeito, que é o que falta no mundo. Porque se as pessoas tiverem respeito, todo mundo ia ser muito mais feliz. Porque todo mundo só olha para si. É o meu time, é o meu candidato, é a minha roupa, é o meu jeito de ser, é o que eu penso. Então, hoje em dia é assim. Então, as pessoas têm que se trocar disso, que as pessoas têm que ter o respeito. A gente está vivendo em comunidade, né? A gente vive com pessoas diferentes e diversas. Então, a gente tem que respeitar o espaço de cada um, né? Todo mundo rotula tudo. E é isso que não está tendo mais. Todo mundo rotula tudo. Bá, 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 bá. Fica rotulando, rotulando, rotulando. A rede social.